A você que está passando aqui em Carneirinhos, próximo à Praça do Povo, você é o nosso convidado especial para esse minuto, para essa Blitz que nós estamos realizando. O site e jornal Saúde Estilo realiza, não somente aqui em João Molevade, como também em Itabira e Santa Maria de Itabira, realiza a Blitz da Paz. A Blitz da Paz. Mais uma vez, agradecer à Polícia Militar, a todo o seu comando, que tem nos ajudado, tem nos auxiliado, não somente aqui em João Molevade, como em Itabira, Santa Maria, em todas as cidades, que o site Saúde Estilo tem realizado esta Blitz. É a Blitz pela Paz. Além desse movimento, nós realizamos também, mandamos confeccionar um calendário, o calendário de 2019. E alguns parceiros estão conosco nesta Blitz, nesta jogada, que é o Saúde e Estilo, levando paz, trabalhando paz. Você que está nos ouvindo agora, você que está passando com o seu veículo, agora aqui em Carneirinhos, você vai dar uma paradinha, vai receber das meninas aqui do site Saúde Estilo, vai receber um calendário de 2019 e vai, na medida do seu possível, repensar esse detalhe, repensar paz. O que é paz para você? De que forma você pode colaborar? De que forma você pode trazer paz para você e repassar isso para as pessoas que estão próximas a você? É mudando a sua maneira de ver o trânsito? É mudando a sua maneira de ver no seu local de trabalho? É mudando a sua maneira de ver com os seus colegas, com os seus familiares? Não importa. O importante é que você faça a sua ação, por menor que ela possa parecer ser. Um detalhezinho que você repensar, que você refizer na sua vida, você vai estar trabalhando pela paz. Mais uma vez, acesse o site www.saudeestilo.com.br e essas ações são realizadas aqui no Médio Piracicaba, em João Molevade, Itabira, Santa Maria de Itabira e em outras cidades que por ventura iremos ir a partir desse 2019. Então você pode também fazer um pouquinho pela paz. Seja você melhor no trânsito, seja você melhor no seu estabelecimento comercial, com os seus colegas ou com os seus familiares. Paz. Esta é a palavra de ordem.